E aí pessoal, tem que falar um pouquinho alto agora, tem que falar um pouquinho alto Pronto, beleza, capim azul aí, vem aí esse capim azul Nesse capim aí ele não tem pedro, não sei que eu só vou explicar em outros vídeos Mas pra quem tá acompanhando agora, cresce até 6 metros de comprimento Esse aqui tá com 4,80 metros, nessa faixa, 4,80 metros, 5 metros Eu tenho um vídeo até 5,80 metros, beleza Pra quem quiser adquirir o capim, eu vou deixar o número pra contato 87 o DDD, 999375861 Como eu ia falando, não tem pedro, de jeito nenhum você pode pegar no carro ali dentro, não tem pedro Então o capim foi desenvolvido pela Embrapa, beleza Aí eu tanto vendo por vara dessa daí, o cliente quiser levar 5, 10, 15 varas Vou vendo um pacote, um pacote daí 20, 30, a quantidade de cara quiser 3 reais cada vara e 150 reais um pacote, beleza, vai com 50 varas Ok, meu irmão? É coisa aí, o cara pode entrar em contato comigo, mandarem vir desde o início do plantio até o corte Aí tem umas coxinhas também, o coxinha aqui tá 150, a segunda aqui é 550 Tem mais algumas em casa, tá no profissional de quem pode entrar em contato comigo, eu digo o tamanho da metral e a gente possa usar o outro Então, já que a gente tem aqui na hora Beleza Eu quero você agradecer, não se esqueçam de se inscrever no canal do Mônica Pra você dar aquele like, vai agradecer um canal, vai dar aquela coisa É isso aí, pessoal Beleza Pessoal, esses aqui são os produtos do Amauri, beleza? Lá de Iguaraci Vejam aí, sacos vazios e sacos de silagem Beleza aí, ó Vejam aí Beleza, Amauri? Olha aí Pessoal Olha aí Esses produtos aqui também são deles Olha aí Repelente contra insetos Principalmente contra pernilonga, beleza, pessoal? Olha aí Vamos lá Olha aí, pessoal Os motores de Zé Félix aqui, ó Vejam aí Tem vários motores Não vão não Não vão não E ninguém ganhava, ninguém ganhava de guerra nem primeiro que foi Era pra boniteza Era pra antigamente Mata rumboi no dia da eleição Tava de fim de novo Não, não era É Hoje é o povo mesmo, é principal Cezé Félix, diga aí seu número, por favor. É 041-83-99-33. Mal o rapariga, era legal. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o motorista? Esse é o motorista, pega na partida e na chave. Na partida e na chave. Ele é 5 e pouco na loja, eu te faço 2,500 nele. Certo. Se tu bata ali 3,500, esse ciladeiro é 4,200. 2.000 esse motor trifase, 10 de baixo. Esse aqui é trifase de 3,600. Obrigado, senhor. Ok.